Que isso, que demora, velho! Esse cara! Mãe, 10h20 já? Que isso! Pensei que não vinha mais, cara! Ui, foi mal mesmo! Pô, peguei um mototaxi lotado, velho! Caraca, mototaxi! Pô, que oportunidade que você veio, mano! Se eu falei que ia vir, eu vim! Ah, isso aí, cara! Que bom! Mano, deixa eu te perguntar, cara! Por que te marcou esse encontro aqui mesmo? Então, pô, a gente marcou aqui pra gente marcar de conversar, trocar uma ideia! Ah, sim! Te marcou de marcar no dia lá do... Aquela lanchonete lá no Habib, se não foi? Isso, isso aí! Mas aí a gente tava muito atarefado, não conseguiu se falar! A gente marcou esse dia pra poder marcar de conversar! Foi, foi, foi! Agora eu me lembrei, cara! Beleza, mas e aí? Como é que tá essa semana, mano? Pô, então, Cadu, pra ser sincero, essa semana eu tô de boaça! Agora que eu tô, pô, de férias na faculdade, no trabalho... Pô, tô de boaça! Consegui conciliar os dois, né? Pô, consegui! Só as quintas-feiras que tem reunião lá em casa, né? Que, pô, a gente marca pra marcar, pra jogar jogo de tabuleiro, só que a gente nunca consegue marcar, cara! Aí, pô, mó confusão! Só que aí, pô, aproveitar que eu tô aqui e quero te convidar, pô, pra aparecer lá, tá mais convidado! Cara, é bom que tu conhece a galera também! Não, maneiro, mas calma! Vamos focar nessa marcação aqui, depois a gente marca de marcar com essa tua galera aí, eu conheço geral, mas é maneiro pra caramba! Cara, vamos ver aqui, então, deixa eu só dar minha agenda, cara, que minha agenda tá... Show de bola! Agenda lotada, né? Lotadíssima! Tô marcando de marcar várias paradas, cara! Tá certo! Cara, que tal sexta-feira, às três da tarde aqui mesmo? Dá pra tu? Sexta agora? Isso! Aqui mesmo? Pô, feixe pra mim tá ótimo, cara! Inclusive, pra gente falar, abriu uma pizzaria ali sensacional, moleque! A gente come, troca aquela ideia de antigamente lá no colégio, lá quando a gente vendia a Lolola pra galera no Jardim 2, a gente falava que era pombalha de bronquí... Moleque, era mó... Muito bom, calma, calma! Segura esse assunto aí, segura esse assunto, porque a gente aqui só tá marcando de marcar pra conversar, a gente não tá conversando ainda não, calma! Tá bom, fica calmo! Isso, e guarda pra sexta aí, tá bom? Irmão! Valeu, valeu, Cadu! Tá marcado, né? Marcadíssimo, irmão! Valeu, bom te ver aí! Tá marcado mesmo, né? Ó, atrasa não, hein! Valeu, valeu! Mototop!